Olá e sejam muito bem-vindos, meu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo Dessa vez eu estou trazendo pra vocês Craftomation 101, 101, aqui pra vocês E esse jogo aqui ele me surpreendeu, me surpreendeu muito, galera Ele, lembra que há muito tempo atrás eu trouxe um jogo aqui chamado Autobots Ele vai mais ou menos naquela pegada, só que ele é... ele é diferente Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês esse maravilhoso jogo, olha só Galera, antes de começar, já vou pedir pra você descer aí, deixar aquele like, se inscrever no canal Ativar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês, tá bom? Sempre é um prazer ter você aqui comigo e não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais Participar lá do Discord, enfim, vamos aumentar a comunidade aí e continuar esse trabalho maravilhoso aqui Essa criação dessa comunidade maravilhosa que é vocês, tá certo? Legal, galera, galera, é o seguinte, vou começar uma nova jogatina e eu vou tentando explicar pra vocês como é que funciona o jogo, tá? Primeiro, do que que se trata o jogo? Tem como pausar? Ah, tem como pausar, não, isso eu confesso que eu não tinha tentado ainda Deixa, beleza Do que que se trata o jogo? O Craftomation, ele basicamente é um jogo onde você vai tentar terraformar um planeta congelado utilizando robôs E esses robôs são automatizados Como assim, professor? Tô achando que eu não estou no canal de programação Como assim, Waka? Ah, basicamente você tem robôs e você constrói a programação desses robôs E conforme você vai evoluindo, pesquisando mais coisas, você consegue melhorar, evoluir a programação desses caras É muito interessante a pegada do jogo e não a pegada autobots Só que eu achei ele mais... Ah, mais... Vamos dizer assim... Um factório do que exatamente o autobots Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Legal Então, aqui, primeiramente, a gente precisa minerar dois desses caras aqui Deixa eu despausar, tá certo? Minerei dois desses caras E agora eu combino eles, tá vendo? Então, o segredo é a combinação de materiais aqui E agora eu vou minerar um desses aqui Beleza? E agora eu vou combinar essa faísca com esse carvão aqui Eu fiz fogo Pra que serve o fogo nesse início aqui? Pra você descongelar a sua nave que chegou aqui congelada, tá certo? Descongelar a nave, ela me deu um negócio Se chama bonfire Bonfire, eu vou colocar ele aqui igual ele tá pedindo E agora eu vou fazer mais um fogo, tá certo? Olha só E daí eu vou juntar eles e vou colocar fogo aqui no bonfire Então, o bonfire, ela vai queimando esse fogo ali Como vocês podem ver, olha só E ela descongela ao redor dela, tá vendo, galera? Eu posso arrastar ela depois Vou arrastar ela pra cá pra vocês verem como é que funciona Mas o mais legal é que eu ganhei agora Dois componentes aqui de robôs, tá certo? Então, inclusive, se eu colocar o mouse aqui em cima Eu vejo o que eu preciso pra fazer esses caras Então, deixa eu juntar esses dois componentes aqui E eu tenho o meu primeiro robô Que é o Zuf de Gould aqui, tá certo? Primeiramente, robôs precisam de energia E a energia básica que eles têm é Coal Brick Que é Stone com Coal Eu consigo colocar neles e fazer a comida deles aqui, tá certo? Olha só Quando ela descongela, o que aconteceu? O gelo voltou, tá certo? Então, alguém precisa ficar colocando fogo aqui Como que a gente vai fazer isso, galera? Bom, na real, é bem simples Vamos subir aqui Colocar Fire and Peek Vamos botar aqui Achar Stone Vai achar outro Stone Daí ela vai combinar essas coisas Então, ele pegou as duas coisas, combinou Certo? Depois ele vai pegar um carvão Daí ele vai combinar as coisas que estão na mão deles Depois ele vai dropar onde é essa coisa? Aqui na Bonfire, tá certo? Depois ele vai dropar aqui Beleza A partir disso, ele vai to idle O que é to idle? É voltar no início da programação Vou dar play aqui Repara o que ele tá fazendo, ó Ele tá indo lá Pegou os dois negócios Combinou, beleza? Aí ele tá com o negócio na mão, tá certo? Tem que lembrar que ele tá com o negócio na mão Aí ele passou pra outra mão Pegou um carvão e combinou Então, fogo, colocou aqui E agora isso aqui tá automatizado Maravilhoso, né galera? É muito legal E agora ele tá pedindo pra eu fazer um... 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 Um brick Vou fazer um brick aqui E o brick você combina com o carvão E você tem uma outra Bonfire Vou colocar essa Bonfire aqui Essa Bonfire eu vou acender ela Rapidinho Pra gente ganhar mais um robozinho Certo? Ganhamos mais um robozinho Esse robô eu vou deixar ele por conta Dessa... Dessa Bonfire aqui Deixa eu me lembrar, galera Acho que eu consigo colocar aqui em Copy Pronto Deixa eu ver a programação desse cara É, eu consegui copiar Se eu quero que ele deixe aqui Tá certo? Vou dar Play E ele vai funcionar Só que agora é pra outra Bonfire Só pra gente não perder tempo Tendo que fazer toda a programação de novo, né? Ficou um carvão pra cá, né? Ah não, ele pegou Legal E agora ele tá pedindo que eu coloque aqui, ó Quinze pedras aqui, tá certo? Eu vou fazer essas pedras por mim mesmo Vou ter que arrastar essas coisas aqui por mim mesmo Beleza Beleza Vou colocar aqui mesmo, galera Que a gente vai ganhar mais um robô E desse robô nós vamos utilizar ele pra fazer algumas outras coisas Já vou mostrar pra vocês Se a gente tá em seis pedras Vai em seis Sete Oito Nove Dez Certo? Onze Doze Treze Repara que o recurso vai acabando, tá vendo, galera? Quatorze Quince, né? Na verdade passou Ok Então agora nós temos mais um craft aqui Só que agora, galera A gente ganhou um ponto Deixa eu clicar aqui A gente ganhou um ponto disso aqui, tá certo? Então eu vou colocar um item aqui Que eventualmente a gente vai comprar Só que o item ainda não é o suficiente A gente vai precisar de mais coisas do que isso E agora eu preciso do quê? Eu preciso de cinco faíscas aqui Porque eu vou ganhar mais um ponto daquele de pesquisa E mais um craft Eu vou colocar esse robô pra fazer isso O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele find and pick Isso Ops Pedra Perfeito Find and pick Pedra também Perfeito Daí ele vai combinar E daí ele vai dropar Nesse lugar Tá certo? Beleza E depois ele vai to idle Pra recomeçar tudo de novo Só vai, meu querido Let's go Beleza Então ele vai ali Pegar os dois negócios Combinou E trouxe pra cá Beleza? Assim vai ser mais rápido Deixa eu colocar aqui também Pra ajudar ele Deixa eu ajudar meu amigo ali Que ficou sem bateria Então vou colocar assim Vou dar comida pra ele Então ele comeu Deixou um pouquinho de bateria Deixa eu até Dar um pouquinho mais Eventualmente, galera Ô filho da mãe Ô Fuck's sake Os robôs estão roubando meus itens Ô God Pronto Thank you Toma aqui Toma aqui Thank you Então ganhei mais um robô E agora aquele ponto, galera Eu vou utilizar ele pra Acho que é energy, né? Isso, exatamente Isso aqui Vai habilitar Com que o robô consiga verificar Se ele tá com a energia baixa ou não Isso vai ser bem útil, galera Bem, bem, bem útil, tá? Tá Eu preciso pegar aqui no ali Deixa eu fazer uma bonfire aqui Ahn Ops Ah, não era Não era exatamente isso que eu queria Ah, pera Oh, crap Você Ahn Clear Pronto Não precisa fazer mais isso E você Você precisa fazer aqui Deixa Deixa eu Eu pausei, né? Deixa eu colocar Comida Pescar aqui Deixa eu ver Ah, você tá correto Você Você não tem nada Vai do céu Você não tem nada Você tá com um spark na mão Tá, você continua Certo? Você continua Beleza Combinou Levou pra lá Tranquilo, ok E agora tem dois robôs aqui Pronto, pronto, pronto Eu tenho uma faísca aqui sobrando também E eu tenho um tijolo aqui Ok Ah, eu quero um desse Vamos combinar isso aqui com esse tijolo Vamos colocar Uma bonfire ali E eu quero Justamente Agora, galera Eu vou programar a bonfire um pouquinho melhor Olha só Eu sempre vou fazer o energy check no início Tá certo? Se tiver ok Eu vou Find and pick Isso Ops Eu esqueci que tem que clicar aqui Find and pick Isso Combinar Find and pick Carvão Combinar E daí dropar Aqui E to idle Certo? Se não Se não Caso contrário Eu vou Find and pick Isso aqui vai ser aqui Certo? Find and pick Isso Find and pick Isso Daí eu vou combinar Vou comer E to idle Certo? Beleza Então Esse robô aqui Esse cara aqui Eu já não preciso me preocupar mais com ele Ele já é alto o suficiente Tá certo? E Daqui a pouco Na hora que a energia desses caras acabarem Na real Deixa Eu Parar esse cara Dar um clear program Você deixa eu esperar Ele foi fazer Então você tá correto Esse cara aqui Então Drop to Deixa eu dar um clear program Em você também Deixa eu pegar o programa desse cara Eu vou dar um Copy Pra você Certo? Não, acho que deu errado Deu certo? É, copiei Beleza Só que Esse drop aqui Eu quero que seja Aqui Beleza? Beleza Pode dar go Só que você tá sem energia agora Deixa eu arrumar sua energia Rapidinho Pronto Arrumei a energia dele E agora Ele consegue What the hell Play Pronto Agora sim Zulfo Que que você arrumou, velho? Oh fuck's sake Ele é o Bibi Esse é o Zulf Tá Copy Pra cá Copy Não Um segundo, galera Pronto Agora todos estão Com todas as bonfires aqui Esse cara aqui Ele já tá com o programa correto O problema é que ele tá sem energia Deixa eu combinar aqui Um pouquinho de energia pra ele Assim ele já vai Conseguir fazer o que ele tem que fazer Beleza? Beleza Você O que que tá rolando? Você tá sem energia? Não entendi Vamos lá Bota a hell Não entendi Enfim E você Por que que tá parado aí? Eu não dei play Agora foi? Deixa eu ver Você tá colocando aqui Você Vamos ver onde ele tá colocando Beleza Vou colocar aqui Eu espero Beleza E você tá colocando aqui Certo? Ótimo Perfeito, galera Ah Vamos construir mais uma bonfire aqui agora Ó Deixa um solo aqui Deixa aqui Bota aqui Isso aqui são Carvão Aqui eu tenho um storage Vou colocar esse bonfire aqui Tá certo? E deixa eu dar um copy program Pra esse cara Agora deixa eu ver Você Sua bonfire vai ser essa Play the game Só vai Beleza? Beleza Eu ainda tenho que fazer aço, né? Eu preciso de mais aço Aço tá aqui em cima Tá, então Vamos fazer aqui rapidinho Você Aqui Deixa eu ver como que eu chegaria ali mais rápido, galera Por aqui Não Não era pra você comer, não Filho da mãe Sim, eles comem qualquer coisa, galera Até Oh, fuck's sake Dá licença Dá licença Vou parar de pegar minhas coisas, por favor Não Ai, ai Tá bom Thank you Então vamos colocar esse cara aqui E você Deixa eu ver Não está com programação Deixa eu pegar esse cara aqui Copy Pra você Beleza Copiou Certo E Isso aqui tá correto Isso drop aqui Isso vai dropar aqui Tá certo? Play the game Beleza, né? Só que eu vou precisar de mais um ainda Oh, fuck's sake Pronto Beleza Eu ainda vou precisar de mais um Então já vou deixar ela pronta aqui Deixa só meu amiguinho Encher aqui Beleza Pronto E essa aqui Eu vou precisar dela aqui Eu vou fazer ela Na real Preciso do aço aqui Passa um pouquinho Chato de fazer, galera Vocês vão ver Eu vou Desse jeito aqui Eu vou ter que Dá licença Dá licença Assim eu tenho acesso A aço, tá vendo? Vou pegar esse iron aqui Trazer pra cá Vou pegar mais aqui Trazer pra cá Pegar pra cá Trazer pra cá Só pra gente completar aquilo ali Tá, galera? Parece pra cá E esse storage Eu consigo estocar as coisas ali? Isso é interessante Tá, é uma coisa Que eu ainda não tentei Com os robôs Beleza Então tem um monte de aço aqui Preciso de mais Eu Provavelmente Mais 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 aço Essa storage Eu consigo carregar ela? Na real Consigo Não sei exatamente Pra que que ela serve Mas tudo bem Deixa eu fazer Dois crafts aqui, galera Eu preciso de Fazer fogo Com isso aqui E aqui Beleza E daí o fogo Combina com isso aqui Eu faço um aço Tá certo? O filho da mãe O cara não vai deixar Eu fazer um negócio É isso Pronto Fiz dois aços E o próximo agora Eu tenho que entregar Cinco aços aqui Tá vendo? Por isso que eu falei Que ia demorar um pouco E fora que eles Ficam pegando meu carvão Beleza Mais um aqui Vou colocar o carvão Longe deles O deu, né? Vou ter que buscar Em outro lugar, né? Trazer pra cá Combinei aqui Combinei aqui Combinei aqui Certo? Beleza Terminei o cinco Ganhei um storage Que eu realmente Não sei pra que que serve É a mínima ideia Mas eventualmente A gente vai utilizar Isso Tá bom? Aqui tem parte De um robô Aqui tem outro robô Tá vendo, galera? Então seria interessante A gente ter mais um bonfire Pra cá Pra pegar aquele robô Certo? Pra que a gente Consegue Libertar aquele robô Vamos ver aqui Beleza Se eu tirar o fogo O que é isso? Ah, steel plate Tenho a mínima ideia Pra que que serve isso Objeto Tá bom Legal Eu preciso fazer um steel plate Que são dois Dois aços Agora Eu quero esse robô aqui Por favor Preciso de robôs Aqui tem um estoque de robôs Tem dois robôs ali dentro Interessante Eu queria movimentar Esse cara Um pro lado Não deu Ah Tá Os steel plate Eu tenho mais um aqui Isso aqui ainda não me interessa As funções nem nada Ah Eu poderia Colocar esse robô Pra Colocar aqui E na segunda vez Ele coloca aqui Porque repara Um robô Ele é o suficiente Pra 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 acender duas fogueiras Tranquilamente Ó Esse aqui é o que tá colocando aqui Certo? Exato Ok Então você Você acabou de terminar O seu programa Certo? Vou dar um zoom out aqui Tu vai fazer a mesma coisa Ao invés de tu idle aqui Vou saber como Como deleta Mas tudo bem Eu quero que você Depois Find and pick Vai vir aqui Tá certo? Find and pick Isso Find and pick Isso Combine Find and pick Carval Combine Drop to Cadê? Drop to Esse drop to eu quero aqui Beleza E daí Então Seu idle Tudo bem? Tudo bem Deixa eu dar um center aqui Cadê? Cadê o center program? Ó Era pra ter um esquema aqui Centralizado aqui Eu tinha achado da última vez Mas confesso que eu já Não sei cadê Pronto Porque é desse jeito Galera Olha só Ele vai fazer Ele vai combinar Ele vai trazer o fogo pra cá Deixa eu inclusive fazer mais um fogo aqui Que a gente vai precisar Ó E agora galera Ele vai entregar O que foi? Qual que é o problema? Ué Tá certo Ah Tem um bagulho ali Atrapalhando Tá Se eu colocar aqui Tá Entendi Pronto Como isso aqui tava do lado Tava atrapalhando ele Saquei 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 Vou botar um bonfire aqui E agora Eu peguei um robô E peguei Mais duas cabeças de robôs aqui Bem como um storage Legal E aqui eu tenho um corpo de robô Tá vendo? Dá pra gente pegar aquilo ali E eu tenho um robô parado aqui agora Ah Vamos lá Eu quero duas dessa aqui Combinei Beleza Eu quero um desse aqui Combinei Beleza Eu quero um desse aqui E um desse aqui Combinei Quero um desse aqui Combinei Vou botar uma bonfire aqui em cima Agora deixa eu ver Quem está cuidando dessa bonfire aqui Por exemplo Vamos colocar isso O cara vai cuidar dessa E dessa aqui em cima Quem está cuidando aqui embaixo Você Tá Beleza Você Já entendi Então você A gente vai Desativar o to item Find and pick Mesmo esquema aqui Vamos lá de novo galera Nós vamos pegar isso aqui Find and pick Pegar isso aqui Vamos combinar Depois nós vamos Find and pick de novo E vamos pegar carvão Vamos Combinar Só que isso aqui está no lugar errado Porque se você ficar aqui Eles não vão conseguir Botar o fogo aqui Por causa do carvão aqui do lado Então a gente vai Deixa eu arrastar isso aqui para cá Pronto Cadê o cara que eu estava trabalhando? Cadê você? E daí você vai Drop to Aqui Beleza E daí então vai Idle Tudo bem? Tudo bem né? Maravilhoso Ok Let's go Eventualmente ele vai fazer isso aqui A gente vai pegar mais dois corpos Que significa mais dois robôs Por enquanto a gente já tem um robô aqui parado Mas não precisou Dele Então está tranquilo Aqui eu tenho um storage É você que está querendo? Vamos Toca aqui então Toca aqui também Aqui eu tenho um estoque Não tem nada Tem mais iron Tem gelo cara Sabe para que serve gelo? Tem baterias ali Aqui tem um bagulho aqui que eu preciso Não é um estoque só O que eu preciso fazer aqui mesmo? Deveria ter olhado né? Isso aqui são dois aços Eu preciso de um robô fazendo aço Ei robô Seguinte Vamos lá Eu quero O aço é duas Eu tenho que fazer um fogo Daí ele pega o aço Combina Tá É o seguinte Nossa Esse programa aqui vai ficar Complexo A gente vai fazer o inner check Ah Find and pick Vai fazer Isso Esse aqui vai ficar Grandão galera Ó Fazer isso Vai fazer Isso Ops Não 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 Combinar A zona Vai combinar Vai fazer isso aqui Vai combinar Beleza Daí ele tem um fogo Daí ele vai Dropar Vai dropar Aqui no estoque Acho que isso aqui Já tá ótimo Beleza Se não Ele vai ter o programa Ali do Desse lado aqui Agora Find and pick Vou pegar um desse Find and pick Vai pegar um desse Vai combinar Não vai comer Consegui trazer você pra cá Ah Na real consigo Beleza Ok Let's go São os dois caminhos que você vai fazer Tá certo Foi você Eu não vi Eu não vi qual robô Que tava fazendo isso Mas tudo bem Qual robô era Ah Tudo bem Ele tá estocando Aqui exatamente o que eu queria Beleza Ok 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 Ah Daí isso aqui Eu posso combinar Assim Tudo bem Vou esperar ele fazer Mais um Ó Repara que terra Formando Galera Muito da hora Fiz mais um Combinei aqui Combinei o steel plate Entreguei o steel plate Beleza Então agora a gente tá estocando fogo Seria legal que esses robôs Simplesmente estocassem fogo E daí a gente utilizasse Os estoques Pra colocar Nas bonfares Seria Na real seria Uma bela ideia Isso Ah Fiz aquilo ali sem querer Seria uma bela ideia Isso Eu tenho Duas cabeças De De robôs aqui Se eu pegar dois corpos Eu tenho mais dois robôs Isso tá ok Estoca aqui Por favor Cadê Eu tenho dois fogos estocados Fiz o steel plate Coloquei aqui O cara pegou E a gente já tá quase Completando mais Uma das paradas E lembrando galera Que tem As Que tem as Os upgrades aqui A gente pode habilitar Variáveis Funções E outras coisas desse tipo É bem Bem interessante Essa pegada Tá certo Galera Mas o que eu vou fazer Eu vou Encerrar esse episódio por aqui Cara Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Eu achei esse jogo Genial Achei ele maravilhoso De verdade Um jogo muito bom Um jogo que consegue ensinar A base de programação Lógica e tudo mais Primeiro você faz um Depois você faz outro Você tem que lembrar Que você só pode carregar Duas coisas na mão Que o que você combina É as duas mãos Então se você tentar Pegar uma terceira coisa Você não vai conseguir Enfim Achei genial Esse jogo aqui Assim como eu achei Autobots Esse jogo aqui Comparado com A primeira vez Que eu mostrei Autobots Para vocês Ele está mais pronto Vou deixar o link Aqui na descrição Para quem se interessar Tudo bem? Mais pra eu ter vocês comigo Aqui no Abraço do Ar E até mais Tchau 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 Tchau